Vou apresentar aqui pra vocês o canal Pescolândia. Este canal se propõe a trazer pescarias em todo lugar, gente. Pescaria pra todas as pessoas. Gente, ó, se inscrevam aqui, sabe o que? Porque toda semana tem vídeo novo. Toda semana. É isso que eu falo pra vocês. Quinta às oito horas da noite e segunda às oito horas da manhã. Se inscrevam. E aí, gente, please. Quando eu tô tirando aqui o anzol, já vão se inscrevendo e dando like aí, gente. Porque aqui, o anjo é fera. Caramba. Eu acho que vai precisar do alicate. Eu acho que vai precisar do alicate. Agora pra soltura. Não se esqueça, hein? Se inscreva. Eu acho que vai precisar do alicate. Eu acho que vai precisar do alicate. Eu acho que vai precisar do alicate.